Oi, meninas da Jorninha, tudo bem, meninas? Acabei de desligar a mapoa E vocês vivem se perguntando o que que tem dentro Porque quando você vê A etiquetinha Tá tudo em preto Então você não sabe o que é nada Nada é nada Bom, como eu abri Aqui fica as coisas em perto Então eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou começar a fazer O pacotinho tá aqui, ó Peraí Deixa ele aqui Aqui nós temos esses dois pacotinhos Que podem vir com essa Que pode vir aqui Pode vir com essa Essa E essa Como só tem dois pacotes, só pode vir Dois tipos desses daqui Gente, algumas Meninas, algumas coisas que eu não souberam aqui Eu vou olhar aqui Então eu não quero que eu falo tudo que nem Música 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 Parece ser tipo uma cola pra mim Música 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 Vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, aí você fecha, pronto, nesse lado. Super organizado. Voltamos para esse lado, que só falta mais algumas coisinhas já que nós fizemos. Um chaveiro escurozinho, ultra raro, 2019. Olha que bom. Super top, super fashion. Aqui nós temos o Unicorn Sparkle e o Unicorn Magic. Unicorn Magic. Unicorn Sparkle é esse. Unicorn Magic é esse. Unicorn Magic é esse. E Unicorn Crunch é aquele que eu mostrei para você. Do Inks. Deixa eu voltar aqui. Tudo separatinho por vôgulas. Para não ficar muito bagunçado. Aqui nós temos um copinho para misturar. E tem uma coisa muito frutinha. Olha essa novinha. Ela está gostando. Arco para mim. Olha que bonitinho. aqui nós temos o copinho. O copinho. O copinho? Você não está. Marcando 15 ml certinho para você colocar isso. Maravilha de água. Ela está. Ela é outra rara. É outra rara. Tchau! Você deixa deitadinho, né? Aqui, tá vendo aqui? Você... Ó, mexendo aqui pra vocês, tá vendo aqui? Você vem, empula pra cá, e abre a maleta. Primeiro, meninas. Ó, quando você cresce, o que você achou? E você pode mudar sua maleta pra qualquer lugar. Tá vendo? Tchau, meninas, né?